Fala galera, beleza? O Grêmio segue atrás de treinador, mas ninguém quer assumir o Grêmio Futebol Porto Alegrense. E tem ídolo gremista que recusou a oferta do tricolor. E o Thiago Gomes, auxiliar técnico, agora é o preferido para assumir a casa mata do Grêmio Futebol Porto Alegrense. E eu já tinha dito aqui, uns dias atrás, sobre aquela reunião que teve da diretoria, com a comissão técnica, e numa segunda-feira, que normalmente existe uma reunião do Conselho Administrativo, e ela se estendeu depois daquela derrota para o esporte naquele domingo. Então, portanto, eu agora faço uma leitura dos fatos, desde os boatos de que os jogadores não gostavam dos treinos do Filipão ou do Paulo Turra. Portanto, através disso, eu consigo trazer uma análise, que são 11 pontos determinantes para o Grêmio chegar onde chegou, por falta de atitude de todo o Conselho Administrativo. Vamos falar sobre isso, fica comigo até o final, entenda os fatos dessa leitura. Um vídeo vai ser um pouquinho mais longo, mas vocês vão entender. Então, dá aquela moral para nós, se inscrevam no canal, deixa seu like, ative as notificações para poder ver mais vídeos, e é um vídeo patrocinado pela OnexBet, o link está na descrição. Entra, se inscreva, faça o depósito, o OnexBet, o maior site bakemooker do mundo, beleza? Vamos lá, então, porque é o seguinte, ó. O primeiro fato, a gente já sabe que a queda do Filipão era iminente. Ela até demorou para acontecer, isso vem desde a época, desde aquele jogo do esporte, mas eu ainda acredito, o momento anterior da demissão dele é antes do que daquele análise do jogo contra o esporte. Ele era para ter sido demitido há um tempo atrás. Esse é o fato. O Grêmio demorou para fazer isso, demorou para tomar essa atitude. E a gente consegue analisar que essa atitude é aquele momento em que o próprio presidente diz assim, vamos deixar as coisas acontecerem. Ele, de um dia para o outro, tem que ter calma, vamos pensar. Aquele jogo que o presidente não quis dar entrevista e saiu, assim que terminou, bateu o apito do jogo, ele pegou e foi embora do estádio sem dar declaração alguma, pensando que no outro dia ele vai dar um retorno e ele vai para as rádios e acaba falando. Ou seja, entra no ponto dois da minha análise que eu digo que o presidente é omisso. Ele não tomou atitude naquele momento. Nós estamos falando de cinco, seis rodadas atrás. Continua sendo a falta do tempo determinante para o Grêmio chegar nessa situação. A demissão do técnico Filipão foi conversada para tentar salvar o Grêmio. Por que ele vai tentar salvar o Grêmio? Porque o Filipão é um grêmista fanático, ele é muito torcedor do Grêmio e ele sabe que ele já estava tendo um certo problema com os jogadores. Ele estava tentando passar alguma coisa para os jogadores e eles não estavam comprando a ideia. Eles não estavam aceitando o que ele estava passando. E o Filipão acredita que o Grêmio sairia dessa situação sofrendo, jogando jogo a jogo, os últimos jogos, brigando sempre por uma bola, comendo grama, como a gente gosta de falar. E os jogadores do Grêmio não estão muito acostumados com isso. Eles não querem fazer isso. Eles querem tentar uma outra forma de jogar. E o Filipão, na sua análise, ele acha que os jogadores que o Grêmio tem hoje não conseguem fazer essa função de um jogo propositivo. Toque de bola, saída em velocidade, com bola dominada. Por isso que ele resolveu mudar. Ele lembrou disso naquele jogo, naquele Grenal, que o Grêmio empatou em 0x0. E acabou não acontecendo isso, é onde ele resolveu tomar suas atitudes. E naquele Grenal, lembrando, tinha muito guri jogando. E o Grêmio saiu no empate. É o meu principal receio sobre a forma do jogo propositivo, que talvez poderia ter sido mudado. Os jogadores estão separados em dois grupos. Sim, depois de todos esses fatos que ocorreram nesse período do Filipão como treinador, eles acabaram sendo separados em dois grupos. Os veteranos, os experientes e os jovens. Justamente por conta de manifestações do treinador dando apoio muito para os jovens, porque ele precisa de um jogo de velocidade e de intensidade. E alguns jogadores resolveram sentar junto com a comissão técnica e avisar que os jovens não conseguiriam dar conta disso. E que se acontecesse qualquer situação pior dentro do elenco, a culpa sairia, cairia em cima dos mais velhos. Eles teriam estofo para poder aguentar isso, para os mais experientes. Ou seja, o Grêmio continua na mesma situação desde que o Filipão chegou e a sua saída. E agora a culpa continua sendo dos experientes, porque não tem intensidade, não tem velocidade, não conseguem fazer o jogo acontecer. Ou seja, eles erraram. E agora os jovens ganham uma moral. E eu vou passar isso para vocês. A omissão foi percebida e o principal líder continua apitando. Pois é, a omissão do presidente em não tomar as atitudes, eu falo presidente porque ele está acima do conselho administrativo. Ele tem o poder da caneta, ele tem o poder para resolver. E aí o principal líder do Grêmio continua apitando. Sim, ele continua apitando. Michael, que o Grêmio dispensou, tirou do grupo, tirou do elenco, por conta das suas atitudes, da sua indignação que estava transmitida dentro do campo, dentro do vestiário, acabou interferindo na relação do treinador, comissão técnica com os jogadores. Mas ele continua apitando, sabe por quê? Porque ele está no grupo. Os jogadores continuam, os líderes que estão agora, continuam conversando com o Michael a respeito do que precisa ser feito, como pode mudar e dando a opinião dentro do vestiário. Grupo de WhatsApp. Esse é o principal fator. E as ideias do novo treinador? Ninguém quer a barca. Pois é, ninguém quer a barca. Parece até que está sendo planejada a situação. O mais certo de tudo isso é que dois técnicos sabem, foram procurados, sabem dos problemas que não tem como resolver, porque não tem o respaldo do presidente. Quem está analisando e quem está de fora do que acontece do ambiente do Grêmio, está vendo isso. Dois técnicos foram procurados. Roger Machado e Mano Menezes. Os dois técnicos receberam a ligação para assumir o Grêmio e os dois não quiseram. O Roger Machado insiste em querer ser treinador a partir de 2022. Ele não quer treinar em 2021 nenhuma equipe. Mano Menezes tem um projeto de ficar fora do país. Talvez alguma proposta interessante ele possa assumir dentro do Brasil, mas a ideia é ficar fora. E o Grêmio insiste com o Roger Machado, que ainda vai tentar, tem uma força-tarefa para tentar convencer ele de ser o treinador. Mas ele já teve a sua recusa e ele foi muito forte nisso. Ele não quer assumir agora. Ele pode até assumir o Grêmio em 2022 na segunda divisão, mas não quer assumir o Grêmio agora. Ou seja, a galera está pulando, né? Está todo mundo correndo. Tiago Gomes é o mais cotado. Caso o Roger não aceite, claro. Porque eu acabei de falar, tem gente conversando com o Roger, tem mais gente tentando convencê-lo de assumir o Grêmio agora. Mas o Tiago Gomes deve ser o treinador para o restante do campeonato, o restante da temporada. E aí a gente tem que dar um crédito muito grande para ele. Porque ele vai fazer, sim, as mudanças. Ele tem convicção dos jogadores, ele conhece o grupo e ele tem o respaldo do grupo. Os jogadores sabem disso. E aí eu quero fazer uma ressalva para vocês, que estão me acompanhando, porque o Tiago Gomes, o melhor Grêmio da temporada 2021, o melhor Grêmio da temporada 2021, foi na mão do Tiago Gomes. E aí vocês podem buscar as escalações do time do Grêmio na mão dele e vocês vão ver como vai ser o time do Grêmio a partir de agora na mão dele. Foi sugerido por conta de tudo isso que está acontecendo, porque o Tiago Gomes, ele está sozinho. A comissão técnica do Filipão foi toda demitida. Então ele tinha só um auxiliar permanente, que é o Tiago Gomes. Ele sendo agora o interino, quem é o auxiliar técnico dele? Ele só está com o preparador físico e o preparador de goleiros. Mas quem é o auxiliar técnico dele? Quem que o Grêmio vai trazer para ajudar ele? Pois é, sabe quem foi sugerido? Aquele cara que está sendo preparado, está rolando nas redes sociais, porque sugerido como um próximo treinador, porque o Grêmio não traz ele? Pois é, tem algumas pessoas internas falando em Michael. Pois é, acabei de falar que o Michael está dando o pitaco dentro do vestiário. E agora estão sugerindo ele como o auxiliar técnico do Tiago Gomes, porque ficaria tudo dentro de casa, todo mundo conhece o ambiente, todo mundo sabe, e aí pode conseguir mexer no time e dar aquele up maior. Será? Será? Não tem nada contra o Michael. O Michael é eterno, está aqui, a camisa 8. Ídolo. Mas não é o momento. Não é o momento. Não tem como fazer isso. O Michael não é a cara do fracasso. Não é ele a cara do fracasso. Longe disso. O detalhe é que lá em cima não veio tirando, podando, quem tinha que podar. E aí escolheram o Michael para ser o cara. Ser o testa de ferro. O cara que estava na frente, que precisava ser tirado. O presidente não usa caneta. Falei isso já anteriormente, mas eu quero reforçar. Ele não usa caneta. Por que ele não usa caneta? Ele tem medo das atitudes que ele vai tomar, ou ele está esperando o conselho administrativo sentarem, conversarem e tomar uma decisão. Só que nas reuniões que eles tomam, acabam acontecendo, as coisas não fluem. Aí o ex-presidente Duda Cref, um cara que eu admiro muito, conheço ele pessoalmente, ele vem para a rádio e aí ele vem e fala uma outra frase assim de impacto. Olha, nós vamos até, não queiram que a gente vá vencer o Fortaleza no jogo, mas nos três próximos jogos a gente pode até vencer. Ainda colocou o Palmeiras junto e aí nós vamos engatar três vitórias seguidas. Eu entendi o que quis dizer. Ele quis tentar dar um up na torcida, dar uma empolgação, empolgar todo mundo. Mas cara, não é o momento de falar sobre isso. Nós estamos falando sobre a busca do técnico, o que vai ser colocado. Daí ele pega e já larga em seguida, assim, na entrevista que dentro do conselho administrativo para o próximo ano vai sair o candidato a presidente do Grêmio para se concorrer contra o Romildo. Cara, olha a hora, cara. Olha a hora. 2021 está repetindo o ano de 2003 para quem é dos mais antigos. Está igual. Em 2003 o Grêmio mandou embora seu maior ídolo. Agora de novo. Alguém lembra disso? Pois é. Em 2003 o Grêmio mandou o Duranley embora dizendo que ele era o problema. Agora mandaram o Maico. Fora os outros problemas que eu já citei aqui nos outros vídeos que vocês podem acompanhar. Está se repetindo exatamente igual. A diferença é que o Grêmio tem dinheiro. Em 2003 não tinha. E aí precisa montar uma nova comissão técnica para jogar a CLB. Pois é, porque o Grêmio está na CLB. O Grêmio está na CLB. E alguém quer pegar essa barca e seguir na CLB para 2022? Vocês acham que alguém vai querer pegar? O presidente do Grêmio perdeu tudo. E ele foi avisado quando conseguiu o tão sonhado Tetra do Campeonato Gaúcho. Pois é. Aquele problema que aconteceu. Que todo mundo entrou no vestiário. Todo mundo invadiu. Que teve a festa do título do Tetra do Campeonato. Que os jogadores ficaram doentes. Comissão técnica ficaram doentes. E aí foi avisado. Teve jogador que foi para a entrevista. E foi colocado. Nem foi entrevista. Que colocou em redes sociais que tem gente que está aparecendo agora no vestiário. Coisa que não acontecia antes. Tem gente que está querendo apitar agora. Tem gente querendo ser amigo neste momento. No momento de dificuldade ninguém era amigo. E isso foi recado exatamente para aquelas pessoas que estão abaixo do presidente. E o presidente quis ir levando. Foi levando com a barriga. E o Grêmio chegou nessa situação em que está agora. O culpado maior é o presidente? Lógico. A caneta é dele. É ele que tem que ter o poder. É ele que tem que assumir. E aí eu posso falar para vocês o seguinte. Uma coisa que deu certo. E não foi tentado. Mas eu venho falando aqui há muito tempo. E isso é uma crítica. muito forte em cima dele. Porque eu falo inclusive em grupos que a gente participa do WhatsApp. Em grupos que a gente tem de... Envolvendo pessoas do conselho administrativo do Grêmio. O presidente. Ele tem uma situação que ele pode fazer. Mas ele não quer aceitar. Se ele não quer aceitar. Na verdade se ele não quer aceitar. O que os jogadores estão fazendo. E ele na TV. Na entrevista. Nas rádios. Ele fala de outra forma. E que o ambiente é muito bom. Ele precisa fazer o seguinte. Que ele faça que nem o presidente do esporte fez. Foi lá. Diz que estava tudo certo. E tal. Não sei o que. Mas foi lá. E foi radical. Ele tirou todo o departamento de futebol. E ele tirou três jogadores do grupo. Ele veio aos poucos. Pincelando. E ele tirou. Só que na última semana. Ele tirou o departamento de futebol. E dois jogadores. O que aconteceu com o esporte? Engatou três vitórias seguidas. E o Grêmio hoje está na Série B. O esporte está a um passo de sair. De não cair para a Série B. Por quê? Jogador com briga em vestiário. Salário atrasado. Ele foi lá. Ele fez a limpa. O presidente assumiu. Tudo sozinho. E conseguiu resolver o problema do esporte. O que o Grêmio precisa fazer para mudar? O que o Grêmio precisa? Qual é a atitude que o Grêmio precisa tomar? Qual é a atitude que o presidente precisa fazer? Eu elenquei para vocês aqui 11 pontos. Que o Grêmio passou do Campeonato Gaúcho para cá. Que o presidente podia ter mudado. Mas ele foi levando. Agora faltam 15 rodadas. E o Grêmio está na Série B do Campeonato Brasileiro. E o Thiago Gomes é o preferido. É o pretendido. Porque os jogadores respeitam ele. E aí vai levar para ver se consegue tirar o Grêmio dessa situação. Subir para a primeira divisão. Para estar em 2022 na Série A do Campeonato Brasileiro. É só isso que tem. Beleza? Chegou aqui? Dá aquele like. Se inscreve. Ative a notificação para ouvir mais vídeos. Aqui é Grêmio. E aí vai levar. E aí vai levar. E aí vai levar. O que é o que é o que é?